A CIDADE NO BRASIL Boa tarde, senhores passageiros Desculpem atrapalhar a viagem de vocês Eu sou mais um músico Da cena do hip hop underground brasileiro E venho lhe trazer o meu primeiro trabalho solo Chamado Slim Rimografia O Homem Improviso em Financeiramente Pobre Um CD com 16 faixas Onde você encontra o mais puro hip hop real Os 5 elementos Eu não tenho gravadora Não tenho empresário e não tenho patrocinadores Mas eu prefiro estar aqui Vendendo meu CD de mão em mão Do que estar em alguma grande gravadora Sendo explorado Fazendo música sem nenhum conteúdo E sem qualidade alguma Um CD sai a 10 reais Eu passo 3 CDs por 25 Aceito passe de ônibus Metrô, trem e ticket e restaurante Agradeço a atenção de todos Tenham uma boa viagem E que Deus abençoe Será que é bom, foi? Ah, eu sei não Vim com essa voz Imagina cantando Deve ser o fim Paz Ali, lembra aquele estilo lá do... Sabe Gorilas? Aquele clique do Gorilas? Ah Macaça Pode crer, mas é louco, louco Estiloso, Gorila Ah, mas também o seu esboço também é esse moço Corre, 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 corre E aí, sotaque? Ficou em choque? Tem mais Ficou em choque? Fiquei assustado, véi Fiquei Estou brincando assim Fiquei Se vier na celular Não, sei lá Não, sei lá Pagou no tal? Fica ligado, os caras pagam um palma Os caras não, os caras só esperavam oportunidade Os caras pagam um palma Os caras só quer meter a turma Vou editar só pra cá Vou editar e ver como vai ficar, você está fazendo metibulatura, você está aqui, mas você vê que você fica de longe mesmo. Legal pra caramba. Valeu. Obrigado. É, eu gosto, eu gosto. Eu me lembro da 23 de Maio quando tinha os trabalhos de grafite, bem feito. Bem feito, bem feito. Infelizmente, mas ali, eu me lembro que tinha um Batman que o cara fez lá, louco. Mas, pra chegar nesse nível aí, vocês já estão praticando também, né? É. Já rabiscaram pra caramba, papel virado no caramba, né? Ah, tem que riscar bastante na folha. Que o pessoal pensa, não, os caras já nasceram rabiscando, sei não. O que é que mais saudades? Compácia os caras. Ah, tem que ir para o cara, Ponhita! Ô lobão, vai pra cá, vai! Bonita! 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 Espero que não seja o primeiro e o último a ter essa atitude aqui, é... Da hora, cara. Verdade, né, ué? Ae, colocaram a música da hora agora, hein? Da hora. Peixinho, então, para apagar o fogo, é, Ronaldo? É. Deixa eu filmar a pererequinha dela. Da hora, hein, mano? Isso, risca. O mais barato aqui que você falou que é o fogo, né? Tá de praça. Aí, ó, aí é a hora. Seis horas na Praça da Sé. Então, tia, vamo ali comigo, pá? Não, tia, safado. Não, tia, safado. Tia. 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 Tia.